O Tempo Trovões e Vendaval No horizonte da minha paixão Anunciando em minha vida Tempestade de paixão O Tempo quando fecha é solidão Está rondando a minha cama É chuva enxurrada no meu peito Transformando tudo em lama E surge o branco da minha esperança E marca ferro e fogo o coração Abre a porta Entra a saudade e vira fera Fecha todas as saídas Chove sem parar É chuva, é lágrima no meu olhar É pranto que rola, não dá pra evitar Passo a te buscar na solidão da rua E é sempre assim Espero sozinho uma nova estação Que traga de volta meu sol de verão E joga minha vida nos braços da sua O Tempo quando fecha é solidão Que está rondando a minha cama É chuva enxurrada no meu peito Transformando tudo em lama E surge o branco da minha esperança E marca ferro e fogo o coração Abre a porta Entra a saudade e vira fera Fecha todas as saídas Chove sem parar É chuva, é lágrima no meu olhar É pranto que rola, não dá pra evitar Passo a te buscar na solidão da rua E é sempre assim Espero sozinho uma nova estação Que traga de volta meu sol de verão E joga minha vida nos braços da sua Amor 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 Obrigado.